Amor Região Uniciti Featured da Edição Ratnolo Recintolo Qualia com a nova história abrigo subterrâneo Loblala no Ersoi Deve localiza aí o município Ermera Abrigo Loblala antes de atumar Eu me preparo para a mínima condição para o comando da luta O comando da luta O comando da luta O comando da luta Objetivo é proteger da luta e comando da luta O comando da luta e o comando da luta O nosso serviço A minha rua abriu em 1993 Quando assumi o cargo, morreu na Mildegade Quando assumi o cargo de comandante de CFA É isso aí, gente.